Desce do carro, faz favor. Por quê, patrão? Desce do carro. O que aconteceu? Porra, velho, você é meu gerente, cara. Pessoa de confiança minha. Pô, meu irmão falou que você tá me roubando, cara. Não acredito. Quantos anos que deixei... Meu irmão, meu próprio irmão falou de você. Doze anos de firma, patrão. Com certeza, eu vim aqui pra comprovar. O senhor tá me acusando. Eu vim aqui pra comprovar. Abre o porta-malas. Ele garantiu. Que toda vez você traz esse carro cheio de coisa. Abre o porta-malas. Não, vou abrir. Não acredito que o senhor tá fazendo isso comigo. Você é pessoa de confiança minha, rapaz. Abre isso aí, rapaz. O que é isso? Que vergonha, cara. Travou. Que vergonha. Travou. Abre isso aí. Deixa eu tentar abrir. Tá satisfeito? Tá satisfeito, patrão? Coisa da minha filhinha aqui, de dois anos. Tá uma camiseta que é minha. Rasgada. Ó, falou um negócio pro senhor. Agora não trabalha com o senhor mais. Eu não acredito que o senhor fez isso comigo. Ô, desculpa, velho. Desculpa. Desculpa o mal-entendido. Acho que o meu irmão tá enciumado. Desculpa o mal-entendido. Vamos esquecer isso aí? Vamos esquecer isso aí? Vamos esquecer, velho? Deixa a mão de mim. Vamos esquecer isso aí? Vamos sair daqui. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa.